Graças a Deus, é sempre bom dar boas notícias. Às vezes a gente tem que dar notícias ruins para eles, mas dessa vez foram boas. Falei do PROAC, falei do financiamento que nós estamos realizando para melhorar a saúde, especialmente nos lugares mais distantes. Falei dos ramais também, dos acordos e convênios que eu queria assinar com os prefeitos nos próximos meses. E nós também combinamos o próximo encontro, o próximo fórum, que nós teremos não só os dirigentes, mas todos os vereadores. E aí sim, é o momento de apresentar todo o programa do governo. Eu fiquei feliz com o encontro, porque eu vejo o Parlamento Municipal fortalecido. O Brasil, diferente da maioria dos países da América Latina, tem muita atribuição dedicada ao prefeito, à prefeitura. E o Parlamento Municipal tem o papel de acompanhar, estatizar, realizar a legislação. Infelizmente, um pouco devido à cultura, um pouco devido à própria história do Acre, nós ainda temos boa parte da população que procura os vereadores para motivos que não são exatamente as atribuições para as quais eles foram eleitos. Eu acho que esse momento de fortalecimento do Parlamento Municipal faz com que nós possamos refletir um pouco mais sobre o papel deles na elaboração da legislação e no serviço que ele pode realizar para que a população tenha aquilo que lhe é direito, a educação, a saúde, a qualidade e a segurança. Então, eu fico feliz e esperançoso no fortalecimento cada vez maior das câmaras municipais e até mesmo das prefeituras. E tem uma economia sustentável. O que é isso? Nós não podemos ter uma economia que gere uma riqueza durante até um período de 10, 20, 30 anos, e que depois traga a pobreza para a população. Alguns estados tiveram um grande momento de grandeza, alguns errados, até estão tendo agora, estão começando a acumular riqueza da destruição dos seus territórios, são momentos de grande opulência, mas no futuro, as próximas gerações, os filhos e netos vão ter que pagar essa conta. Porque é uma riqueza que não se sustenta com o passar do tempo. Nós compreendemos isso. Por isso, o Agri é um dos dois estados no Brasil que tem o zoneamento ecológico-econômico. Nós queremos ter uma riqueza que seja sempre crescente, mas que seja sustentável, que ela se garanta para todas as gerações. Nós não queremos ter uma ação rápida de reunir riquezas que não se mantenham. Então, nós queremos algo que ir para todas as gerações. Mas nós compreendemos também que nós temos uma história, nós temos uma cultura, e nós temos um conjunto de dificuldades que passam todos os nossos trabalhadores rurais que não podem, de uma hora para outra, mudar de uma cultura, mudar de uma regra para outra, sem que se criem as condições para produzir. Por esse motivo, nós temos um programa que leva a uma transição de um modelo para outro modelo. Quando a economia da parte entrou em decadência, não se colocou nada no lugar que fosse efetivamente viável para garantir boa qualidade de vida para a nossa população. Então, o que nós tivemos aqui foi um grande investimento em projetos que faliram, que não deram certo. E a nossa população, principalmente o pequeno produtor, ficou na dificuldade. O que nós estamos fazendo hoje é apresentar uma alternativa, mas diante de uma transição. E essa transição, para nós, tem um tempo de oito anos. Nós temos um plano de oito anos. Durante esses oito anos, o governo do Estado, com todas as possibilidades que ele tem de dar apoio ao pequeno produtor, ele vai fazer com que ele caminhe no sentido de uma transição para o novo modelo. E esse modelo não deve ser simplesmente um modelo imposto. É um modelo de adesão. O pequeno produtor, ele faz uma adesão ao programa. No momento que ele faz adesão ao programa, ele vai receber incentivos. Desde um pequeno bônus, que nós queremos aumentar o valor desse bônus, assistência técnica, a toda possibilidade também de crédito, de comercialização, que é um programa do governo que está cada vez mais assegurado para que tenha, no ano que vem, toda a gestão plena desse modelo. Esse modelo está começando esse ano. No ano que vem, ele vai acontecer integralmente. E nos próximos anos, as condições para que ele tenha sucesso, sequência, continuidade, estão dadas também. Que é um outro assunto que no fórum nós vamos tratar. Que é todos os financiamentos dos nossos programas. Então, eu quero dizer para vocês que esse problema, o problema que nós estamos enfrentando, da passagem de um modelo de produção baseado no smart game para o outro, sustentável, é algo que deve acontecer. Nós concordamos com isso. Mas nós não podemos acreditar que as coisas vão acontecer por lei, ou por decreto muito menos. Então, toda a nossa discussão, que nós estamos vendo com o Ministério Público, que acho que isso pode ser resolvido em poucos anos, o que nós estamos discutindo com ele é demonstrando para eles que nenhum modelo foi apresentado que pudesse fazer uma mudança tão brusca na cultura das pessoas, e muito menos, vocês sabem disso, na economia. Não adianta a gente achar que o pequeno produtor que hoje não tem mercado, vai ter mercado. Não adianta a gente achar que os oito, quase oito quilômetros de ramais que não foram resolvidos até hoje, serão resolvidos em dois, três anos. Então, nós estamos trabalhando para parar de julgar de gelo com os ramais, e se nós temos um bom problema com a ramais, alguns ramais nós estamos assaltando, vários municípios já tem ramais sempre assaltados, mas isso, aí, tem muito pouco perante o tamanho dos ramais. Basta ver a BR-364, que são quase setecentos quilômetros, e nós temos quase oito mil quilômetros de ramais. E há quanto tempo nós estamos nos debatendo com a BR-364? E essa é a importância. Então, não adianta a gente querer achar uma solução mágica. Nós precisamos da proteção, porque as leis ambientais do mundo mudaram, as leis ambientais do Brasil mudaram, estão cada vez mais rigorosas, então nós temos que nos preparar para elas. E nós temos que dar todo apoio aos nossos produtores. Mas nós não podemos achar que, do dia para a noite, ele vai ter que mudar, vai ter que seguir regras extremamente líquidas e inadequadas à própria realidade. Então, é necessário fazer uma transição. Então, esse ponto, que eu já tentei aqui para vocês, nós poderíamos nos tratar com toda a profundidade do fórum, com uma exposição, explicando para vocês como é esse programa, que se chama o Programa de Valorização do Ativo Oriental. Bem, acho extremamente importante também, a presença aqui de vocês, para poder, de certa forma, anunciar em primeira mão, aquilo que eu vou levar como anúncio em cada município. Estarei visitando cada um dos municípios, para falar de um programa chamado Proacre. E eu queria, rapidamente, falar para vocês do que se trata. O Proacre é um programa em que o governo buscou financiamento no Banco Mundial, para que a gente pudesse garantir educação, saúde e apoio à produção para aqueles que estão na situação mais difícil, para aqueles que estão, os produtores, as famílias, as comunidades, que estão em situação de maior isolamento. O Proacre, ele vai trabalhar com os nossos índios, vai trabalhar com projetos de colonização e vai trabalhar especialmente com os dez principais rios, com as comunidades que estão nos lugares mais distantes, mais isolados. O nosso objetivo é fazer com que o cidadão atriano, ele se sinta cidadão em qualquer lugar do nosso território. O que significa ser cidadão ou cidadã? Significa não só ter direito a voz e voto, mas significa também, e principalmente, ter acesso aos serviços básicos e usufruindo o serviço que é fruto do imposto de renda que é cobrado de todos. Então, hoje, nós temos nos 22 municípios, nas sete dos 22 municípios, o ensino médico de segundo grau, que não tinha quando a gente assumiu. Pelo menos, oito municípios não tinha isso. Hoje, nós temos nas sete dos municípios e temos, para muitos, acesso, muitas pessoas desses municípios têm acesso ao curso superior. Então, isso é uma grande vitória. Mas nós não achamos que isso seja suficiente. Nós queremos, cada vez mais, adentrar o interior das florestas, das colônias, dos rios, para poder levar, cada vez mais, a educação para todos e levar da minha saúde. O que nós queremos com o PROACRE é que a pessoa que mora numa comunidade distante, que ele saiba que se chegar na vida do rio, ali está presente os serviços necessários, fundamentais de educação, de saúde e de produção. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos ter um serviço dedicado para cada um desses três temas. E fizemos, estamos fazendo uma classificação, que já está praticamente toda concluída, do que nós estamos chamando de comunidade de polo. Essas comunidades de polo são comunidades em que as pessoas que moram isoladas, que moram onde não tem comunidade, que moram numa casinha isolada, possam chegar até uma comunidade de polo, muitas vezes na porta de um rio, e ali o que é que ele tem? A certeza de que, pelo menos, uma vez por mês, tem toda uma equipe médica para o seu atendimento. Saber também que ali as principais organizações vão ter o barco para transportar a produção e que também existe um programa de compra da produção. Saber também que ali vai ter o ensino médio e que ali também vai ter uma oferta de educação infantil para as crianças menores de 5 anos de idade, num trabalho feito com as mães dessas comunidades. Então, esse programa é um programa que não vai aparecer para quem mora aqui na cidade, não vai aparecer para quem mora nos lucros urbanos, não vai aparecer, mas é um programa que vai aparecer muito daqui a 20 anos, quando essas crianças estiverem grandes e disseram, olha, eu morava lá distante, mas lá tinha um serviço que fez com que a minha família vivesse muito melhor e que eu pudesse dar sequência à minha formação pessoal. Então, esse serviço público é um investimento grande, é um investimento de 150 milhões de dólares. É um grande investimento que nós estamos fazendo na nossa população. Nós sabemos que o desenvolvimento do Acre depende fundamentalmente do desenvolvimento humano, dos acrianos, e do desenvolvimento social, das organizações que fazem parte da nossa sociedade. Por isso que eu vejo muitos bons olhos quando eu vejo vocês reunidos aqui, preocupados das fechadas do Acres e o Departamento Municipal sendo fortalecido.